Olá, Porto Velho, querida e amada capital simpatia, olá a você de todo o grande estado de Rondônia, que me dá o privilégio da sua audiência. Eu sou o Benito, esse é o nosso conteúdo Amazônia, e estamos juntos com você aqui, mais um dia, para encurtar distâncias e levar até sua casa informações que são agregadoras de valor. E para que tudo seja melhor, a primeira coisa é evocar, aqui e aí, sobre todos nós, as bênçãos e a presença de Deus, que o grande arquiteto do universo sempre nos dê mais justiça, paz, perfeição, luz, força e beleza em tudo o que fazemos. Afinal, com quem Deus anda, nunca anda só e sempre anda bem. Bom, sem mais delongas, está aqui o Gilmar, pro reitor do IFRO. Gilmar, seja bem-vindo, graças a Deus estou com você aqui de novo. Que bom que você pôde vir aqui hoje, emprestar seu prestígio e trazer a bandeira do IFRO. Você, o Wallace e o reitor são cadeias cativas aqui no programa. Vamos falar da cidade... como é que é o nome? Cidades inteligentes, educação 5.0. E tem outra coisa. Informatização nas escolas municipais do estado de Rondônia. Perfeito. Tem mais coisa aí, depois a gente acha. Está tudo bem com você? Saúde boa? Não, tudo bem. A gente tem, neste momento de pandemia, todos os cuidados necessários, mas, dentro da possibilidade, a gente tem atravessado bem esse caminho. Então, obrigado por mais esse convite ao Instituto Federal de Rondônia, por participar do conteúdo da Amazônia. É sempre bom ter esse contato com a sociedade, de alguma forma, para apresentar os resultados da nossa instituição. Então, muito obrigado. É um prazer enorme estar aqui. Perfeito. Saúde, Eribo. Tio Mar, é um prazer tê-lo aqui, mais uma vez, falando sobre o Instituto. A gente tem, como o Paulo disse, a gente tem um carinho enorme pelo Instituto Federal, por toda a equipe que trabalha lá. Eu fui docente do Instituto, então, eu sei como a instituição trabalha e como é importante esse trabalho que o IFRO tem desenvolvido aqui no estado. Quero bastante saber e conhecer um pouco mais essa questão da informatização dos municípios, se são todos municípios, se é uma parceria, a princípio, só com o município de Porto Velho. Saber se, nessa informatização, qual é o programa que vai ser usado, se a proposta é usar também o AVA, como é usado no Instituto, que já é uma ferramenta pronta. Mais ou menos, quando serão os prazos para começar esse trabalho. Enfim, vamos conhecer um pouquinho mais sobre isso. E a vocês de casa, agradeço a oportunidade de estarmos mais uma vez juntos. Não esqueça de curtir e compartilhar nosso Facebook e nosso Instagram, mas, principalmente, se inscreva no nosso canal do YouTube. Perfeito, vou chamar a vinheta e vamos começar. Por favor, eu desnossa a vinheta. Bom, aqui eu tenho uma ex-professora do IFRO, que futuramente, provavelmente, voltará a ser professora do IFRO. E melhor do que ela, para falar de 5.0, é uma educação difícil. Aí eu... Mas eu quero começar falando da... Eu nunca sei dizer o nome. Cidade... Cidades inteligentes, humanas e sustentáveis. Porque, assim, eu me lembro na época do governo Confúcio, que falava das infovias. E aí eu me questiono. Com a internet das coisas, que vai ser o 5G, que do ano que vem não passa, isso vai ajantar bastante. O que mudaria na vida das pessoas a cidade inteligente em uma cidade como a nossa, que fica aqui nos recôncados do mundo? Bom, o projeto Cidades Inteligentes, Sustentáveis e Humanas é um projeto que nós estamos desenvolvendo pelo Instituto Federal de Rondônia, projeto piloto para a implantação de uma cidade inteligente na Amazônia brasileira. Realmente, você fez uma lembrança da infovia do governo Confúcio. Esse projeto, ele é financiado diretamente da emenda parlamentar do senador Confúcio Moura. Então, é um projeto que, desde quando o senador Confúcio Moura era então prefeito no município de Ariquemes, ele começou a desenvolver uma estrutura para implantar a cidade inteligente, o modelo de cidade inteligente no município de Ariquemes. Então, hoje, não é uma emenda parlamentar direto do gabinete do senador, não é uma emenda de bancada, para a implantação do projeto Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis. Então, o modelo vai ser a cidade de Ariquemes. Então, o Instituto Federal de Rondônia, não só do campus Ariquemes, mais profissionais de todas as nossas unidades, em contato com a administração local, municipal, atual, nós estamos buscando desenvolver o projeto, que não vai ser só 2021, é um projeto bastante audacioso. E um dos problemas que você colocou, Benito, a internet é essencial para o modelo de cidade inteligente. Então, nós estamos em uma fase inicial de divulgar o projeto, empoderar a comunidade, tornar a comunidade como protagonista, para identificar quais são os pontos, as primeiras vertentes de desenvolvimento para a implantação de uma cidade inteligente. Então, em uma cidade inteligente, no ponto de vista da saúde, os exames são todos agendados via um aplicativo, o município tem toda uma educação informatizada, os processos administrativos, todo o monitoramento de segurança. Então, são várias as áreas a serem trabalhadas em uma cidade inteligente. No momento, agora, a internet é um gargalo, e junto com essa discussão da Infovia, a RNP também faz parte desse projeto, nós estamos buscando construir, envolvendo a comunidade e sanar os pontos para a implantação. Então, a Arquemis deve ser o primeiro município, e é assim, uma instituição como o IFRO, com essa expertise, havendo o interesse institucional dos nossos gestores, a gente terá já aplicativos, software, sistemas, adaptados à nossa realidade de Rondônia, para aplicar em outros municípios também. Então, é isso. Gilmar, não posso deixar de fazer essa pergunta. Sendo ex-professor e conhecendo o trabalho dos nossos docentes e discentes, existe dentro desse projeto a possibilidade de utilizar os nossos alunos e professores em cada parte, porque quando envolve a tecnologia, nós temos os técnicos de informática. inclusive formamos, no começo do mês, uma leva de novos técnicos. O que o IFRO pensou sobre isso? Então, tem duas situações. A primeira é a implantação. Hoje, no Instituto Federal de Rondônia, nós temos cerca de 1.289 servidores. Destes, 171 são servidores da área de tecnologia da informação. Mas o projeto é preciso que a gente entenda que uma cidade inteligente tem software, sistemas, mas a própria mobilização e dinâmica da sociedade envolve os profissionais da área de sociologia, envolve os profissionais da área de humanas. Então, há todo o envolvimento que vai além desses 170 profissionais do Instituto da área de TI. Então, sim, é colocar os nossos profissionais para a implantação. Agora, um dos pontos principais é que é um investimento muito alto. E a cidade inteligente, após implantada, precisa ter a manutenção. Por isso, o envolvimento de toda a comunidade. Agora, quando a gente pensa na manutenção, é extremamente importante que o poder público municipal assuma a responsabilidade e o interesse de tornar aquela cidade, aquele município, uma cidade inteligente. Aí vem, além da implantação com a nossa mão de obra qualificada, os profissionais que nós formamos, os técnicos de informática e diversas outras áreas do conhecimento, serão os profissionais que terão empresas que atuarão nos softwares, na manutenção dos softwares, na manutenção dos sistemas, para prestar serviços àquele município, àquela cidade inteligente. Então, nós entramos em dois modos. Uma mão de obra inicial para implantar, depois, toda a manutenção, que é extremamente importante após um investimento tão alto, vem de empresas, prestadores de serviços formados pelos nossos cursos. Então, é, de alguma forma, muito sustentável para o estado de Rondônia, para essa mão de obra qualificada. O senador Confúcio Moura, ele sempre foi antenado nessas questões de informação, de informática. Me lembro também da Infopare. A educação como um todo. Exatamente, a educação como um todo. Então, eu acho que isso é bem bacana, tem muito perfil dele. E é importante essa ligação entre a bancada federal e a instituição. A gente sempre fala aqui muito sobre a bancada federal, justamente porque a instituição é uma instituição federal. Então, fica mais fácil das questões de recurso, desses repasses, quando é da mesma linha, vamos dizer, da mesma esfera de governo. Então, eu acho que isso também é legal, porque as pessoas entendam o porquê que o IFRO faz sempre contatos diretamente à Brasília. Mas é por causa disso, são do mesmo nível da esfera de governo federal para federal. Eu queria... Eu acho que não sei... Eu agora me perdi aqui. Eu queria te perguntar, Gilmar, só ainda sobre essa questão da informatização. Então, quais municípios... Primeiro é Ariquemes, ele é o piloto, e depois existem já outros municípios interessados a partir dessa divulgação? Certo. Bom, é importante destacar nessa participação, eu gostaria de deixar bem claro que o recado que eu gostaria de deixar agora para os telespectadores do conteúdo da Amazônia, como Instituto Federal de Rondônia, é o papel do Instituto junto à sociedade. Então, realmente, o nosso contato com a bancada federal é muito grande. Nós somos, o Instituto Federal de Rondônia, uma instituição de Estado. Então, nós, independente de quem esteja na gestão, nós conversamos, estamos abertos, desde que o objetivo final seja o cumprimento de atender a sociedade com uma educação pública gratuita, de qualidade. Então, nós temos vários projetos. Na verdade, o que eu apresentei agora é o Cidade Inteligente, diretamente, realmente, numa emenda do senador Confúcio Moura. Mas nós temos muitos outros. Nós temos um projeto, por exemplo, de implantação de um polo de educação à distância no Orgulho do Madeira, aqui em Porto Velho, que já é uma demanda diretamente capitaneada, principalmente, pelo deputado Léo Moraes. Nós estamos implantando nove centros de inovação tecnológica em várias áreas do conhecimento, como café em Cacoal, agropecuária em Colorado, em eficiência energética aqui no campus Calama. E esse recurso de seis milhões foi da bancada federal de Rondônia. Então, não foi destaque de um dos nossos deputados, foi da bancada como um todo. Capitaneado, inicialmente, pela Mariana de Carvalho, deputada Mariana de Carvalho, e depois pela bancada como um todo. Agora, além desses três que eu já citei, o projeto de informatização das escolas municipais. faz parte da rede federal, dos institutos federais, aproximar o ensino federal das outras redes, estadual e municipal. Nós temos tido maior contato, hoje, no estado de Rondônia, com as redes municipais. Então, efetivamente, esse quarto projeto veio diretamente também do senador Confúcio Moura, que é de informatizar o ensino em 17 municípios. Então, agora é um quarto projeto. Os 17 municípios selecionados estão nessa região do Vale do Jamari e vão até de Paraná, uma região ali de São Miguel do Uaporé. Então, são 17 municípios que foram selecionados. Você perguntou se nós vamos utilizar o ABBA, qual é o sistema. O Instituto tem um aplicativo, o nosso aluno pega pelo celular, ele consegue visualizar as notas, as disciplinas, as provas, tudo pelo celular. É um aplicativo que a gente chama de Ifromobile. Nós apresentamos as 17 secretarias municipais, mas o nosso intuito não é levar algo pronto do Instituto para o município. É uma realidade totalmente diferente. O nosso intuito é aproveitar essa mão de obra qualificada, o recurso do investimento do senador, e desenvolver algo na base que nós temos dentro da realidade do município, dos municípios de tamanhos diferentes, realidades diferentes em Rondônia. E aí nós teremos dois desenvolvimentos. O aplicativo, que o aluno terá pelo celular, o acesso às aulas, às notas, e os pais também. Então, é monitoramento junto à família. E um aplicativo para o controle pedagógico. Então, o ABBA é o que nós utilizamos, mas nós vamos desenvolver algo mais próximo da realidade para a gestão das escolas município. Muito bacana isso. Muito legal. É uma ferramenta, assim, muito... Facilita muito a vida do professor, porque tem uma demanda e uma carga muito grande. E a gestão como um todo, o polo inteiro, consegue olhar o que o professor está produzindo e, ao mesmo tempo, o que está sendo feito pelos alunos. Eu acho isso fantástico. Parabéns pelo projeto e pela iniciativa. A Rondônia merece isso. Eu vou chamar um parlatório. Quando eu regressar, nós vamos começar a falar de educação 5.0, tá bom, meu querido? Sim. Então, por favor, adeus, parlatório. Olá, empreendedor. Eu sou o advogado Sandro Freitas e esse é mais um vídeo do quadro Esse é o seu direito. Empreendedor, tenho uma pergunta para você. Você sabe quanto tempo de garantia você pode dar ou, melhor, você deve dar ao consumidor para o seu produto ou serviço? Outra informação que eu quero saber. Você sabe quanto tempo você tem que dar ao consumidor direito ao arrependimento? E quando isso ocorre? Então, respondendo as primeiras perguntas. O Código de Defesa do Consumidor prevê que o tempo de garantia que você deve conceder ao consumidor de venda de produto ou serviço é de 30 dias para aqueles serviços não duráveis ou produtos não duráveis. A exemplo de produtos não duráveis é o alimento. Outra garantia que o Código de Defesa do Consumidor prevê é de produtos ou serviços duráveis, que esse prazo já se estende a 90 dias. Posto isso, o Código de Defesa do Consumidor prevê que toda venda de produto ou serviço feita fora do estabelecimento comercial, aquelas feitas pela internet, por telefone, o consumidor tem o direito de arrependimento da contratação de até 7 dias. Então, o empreendedor, para melhor planejamento das suas vendas, da realização dos seus negócios, adeque essas condições que o Código de Defesa do Consumidor como obrigações para que você tenha uma boa efetividade na sua relação comercial. Esta é a dica de hoje e este é o seu direito. Bom, de volta, meu querido, Educação 5.0, me fundamenta ela e o papel do IFR no desenvolvimento dela aqui no nosso estado. Bom, eu comentei alguns quatro projetos, nós temos feito com extra-orçamentário, com busca com apoio da bancada, mas nós temos também projetos desenvolvidos a partir dos recursos próprios do orçamento do Instituto Federal de Rondônia. E aí, nessa linha, que eu disse que é o recado que nós gostaríamos de deixar de aproximar a instituição das demandas da sociedade, como Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia, nós temos um projeto desenvolvido pelo Instituto, pelos nossos servidores, são três professores, o professor Ricardo de Vilhena e os professores Márcio e Caio de Porto Velho, que é um projeto de educação 5.0. Nós apresentamos, inclusive, esse projeto ao Ministério da Educação, ele é feito hoje, é implantado com recursos próprios, e ele tem três eixos, que é a modernização da educação, a gestão estratégica das escolas e o desenvolvimento de projetos de ciência e tecnologia. O problema que nós encontramos no desenvolvimento do projeto de educação 5.0 é que nas escolas, não estou falando apenas das unidades do IFRO, nas escolas estaduais e municipais, há ausência do desenvolvimento de novas tecnologias voltadas a demandas, formar pessoas para as demandas da sociedade. E como nós identificamos como resolver esse problema? Qualificar os nossos profissionais de educação, docentes e técnicos, para, nesses três eixos, informatizar essa gestão das escolas, utilizar metodologias ativas, novas metodologias no ensino, e também projetos científicos, projetos de pesquisa, incentivar os professores a orientar os alunos para a aprendizagem a partir de projetos. Então, nós temos já aprovado diretamente, com recursos próprios, recursos do Ministério da Educação, o início da implantação desse projeto em uma escola estadual de Candeias do Jamari, que deve ser o modelo que nós vamos validar e levar até outras escolas no estado de Rondônia. Então, o que nós encaramos com a Educação 5.0? Utilizar novas metodologias de ensino, ter uma gestão estratégica da escola muito mais eficiente e aprender por projeto. Eu vou agregar à Educação 5.0 o projeto de implantação desses centros de inovação tecnológica que eu citei. São nove, envolvem ensino, pesquisa e extensão. Em um CIT, que é o Centro de Inovação Tecnológica, o empresário, o agricultor, o gestor público, o terceiro setor, uma organização não governamental, podem nos procurar com um problema. Nós vamos desenvolver a solução desse problema e transferir essa tecnologia. Então, além de desenvolver os projetos no CIT, essas novas metodologias de ensino. Nós estamos programando, junto ao IFAM, o Instituto Federal do Amazonas, uma capacitação para 10 docentes, 10 professores do IFRO na Finlândia. Assim que as fronteiras estiverem liberadas e a gente tiver um controle sanitário, que seja possível a segurança desses professores, a ida desses professores com segurança, e justamente num programa de professores para o futuro, já financiado pela Ministra da Educação, com dois professores nossos que participaram, vão mais dez, e essa capacitação é voltada a essas metodologias de ensino. É voltada a essa metodologia de aprendizagem a partir de projetos. E deve reforçar a implantação da Educação 5.0 no Instituto Federal de Rondônia e, como eu disse, expandir para outras redes, estadual e municipal. Então, é realmente transformar aquela sala de aula que a gente conhece tradicional, das carteiras enfileiradas, do professor como se estivesse num palco, e que ele é o responsável, apenas ele o responsável pelo conhecimento, para que a gente tenha um ambiente de aprendizagem diferente, muito mais moderno e voltado a valorizar o conhecimento que o aluno traz para a sala de aula. Então, nós estamos buscando todo o investimento e uma capacitação para transformar, não somente no Instituto Federal de Rondônia, mas ofertar a toda a sociedade do Estado de Rondônia a oportunidade de novas metodologias de ensino. O que a gente espera? Nós esperamos que não só os nossos alunos, mas todos os nossos rondonienses formados nas nossas escolas estejam muito mais bem preparados para a vida, não só para o mercado de trabalho, mas para exercer a sua plena cidadania e, assim, a gente ter um Estado, pelo menos a médio e a longo prazo, muito mais desenvolvido, muito mais justo, social, para todos que aqui vivem. Perfeito. Imagina, se você já fosse profissional, você poderia estar fazendo essa capacitação. E para a Finlândia, não é? Pois é, eu estava aqui, assim, com o coração palpitando e pensando que o slogan do IFRA é muito bom, a educação que transforma. Quando você fala de metodologias ativas, do protagonismo dos alunos, isso é a educação do futuro. Esse olhar a gente precisa ter como educador e me sinto muito feliz de estar num curso que traz e aborda justamente isso, sabe? Despertando nos educadores a real necessidade dessa transformação da educação no mundo. Muito bom. É, a hora que abrir o concurso para o engenheiro químico, pode acreditar que essa aí vai para a vaga dela. Vamos lá. Vou chamar o intervalo a começar e no próximo bloco a gente concluir, tá bom? É jogo rápido, é no lá. Vou tocar. Portal O Rondoniense Notícias de seu município, Estado, do Brasil e do mundo sobre saúde, economia, política, esportes, cultura, tecnologias e muito mais com a credibilidade que você precisa. O rondoniense.com.br Sob medida. Você precisa cuidar da sua saúde. Está sem plano e cansado de ter que esperar? Venha para a Sol Saúde. Próximo à Praça da Pirâmide, com as principais especialidades médicas, exames laboratoriais, com toda a atenção e agilidade que você precisa. Afinal, saúde é coisa séria, não é mesmo? Sol Saúde. Atendimento popular para toda a família. 3213-0163. Estética Mãos de Fada. Depilação, designer de sobrancelha, extensão de cílios, limpeza de pele, claiamento íntimo, axilas e tratamento para a estria. Avenida 7 de Setembro, 6158, Bairro Igarapé. O que eu procurei? Tecnologia avançada. Método personalizado. Profissionais com credibilidade. Hospital de Óleos Feluz, o maior centro oftalmológico da região. Há mais de três décadas investindo em profissionais, estrutura e inovação em Rondônia. O objetivo é a qualidade de vida de seus pacientes, diagnóstico e tratamento com excelência. E você? O que você está procurando? Hospital de Óleos Veloso. Que você está procurando? O que você está procuran? Hospital de Óleos Veloso. Meu querido, estou de volta com você aqui. Agora você vai falar das suas parcerias do IFLO. Isso. Bom, desde o início do programa, é importante que todos entendam que esses projetos, eles são possíveis a partir de um interesse institucional, toda uma movimentação da alta gestão. Isso faz parte da proposta do professor Uberlando Tiburtino Leite, que é o nosso reitor, está agora no seu segundo mandato, desde 2015, à frente do Instituto Federal de Rondônia. Ele tem esse... trouxe para nós da alta gestão esse trabalho de buscar parcerias. Mas eu gostaria agora, já encaminhando para o final, de deixar também aberto o Instituto Federal de Rondônia, ao Estado de Rondônia, aos municípios. Eu falei de uma boa relação com a bancada federal, mas, como pró-reitor também de pesquisa, inovação e pós-graduação, não posso deixar de mencionar a importância da nossa Fundação de Amparo à Pesquisa, a FAPERO, que fazemos parte do Conselho Curador. E o Instituto Federal de Rondônia tem proximidade, junto com a UNIR, a Embrapa, o Fiocruz, de fortalecer a pesquisa, a ciência, a pós-graduação no Estado de Rondônia. Então, a gente acredita que a FAPERO é, sim, uma porta de entrada, como uma instituição de ensino, pesquisa e extensão, mas a todos os nossos parceiros no Estado de Rondônia. Fortalecer o compromisso institucional, como servidor do Instituto Federal de Rondônia, todos esses projetos, além do gestor, tem por trás uma série de servidores, de professores, de técnicos, que são realmente os responsáveis pelo projeto, pela execução do projeto. É dizer que os nossos alunos que fazem parte do Instituto têm essa possibilidade, além do ensino, da pesquisa e da extensão. E esse é o recado que eu gostaria de deixar como Instituto Federal de Rondônia, as portas abertas à sociedade, um olho muito mais adiante, na vanguarda, quando a gente fala de educação, de pesquisa, de ciência, de inovação, não só aberto às instituições públicas, mas também às privadas, aos autônomos, ao terceiro setor. O Instituto Federal de Rondônia, como bem lembrado, tem um slogan Educação que transforma, é nisso que cada um dos nossos quase 1.300 colaboradores acredita. Nós passamos aí 17 mil alunos, é uma comunidade interna que trabalha por isso, e está aberto a todos os rondonienses. Agradecer mais uma vez esse espaço, em nome do professor Uberlando, e sempre que possível estaremos aqui para falar um pouco mais do nosso trabalho. Muito obrigado. Muito bom. Professor Gilmar, agradeço a sua presença aqui mais uma vez, trazendo esses pontos, essas informações tão importantes, enriquecedoras do nosso Instituto Federal. E, professor Uberlando, parabéns pelo trabalho, siga firme, está no caminho certo, com certeza, Educação que transforma, e Educação 5.0. A vocês, de casa, um beijo, e até o próximo programa. Professor, antes de eu encerrar, eu tenho ainda um minuto ainda, só para mim entender hoje, como é que está o processo de vocês, não só o seletivo, que vai ter no final do ano, como é que está o andamento dele, porque isso é uma coisa que as pessoas perguntam sempre, e as pós-graduações? Certo. Nós estamos agora, iniciamos mais uma turma de mestrado em inovação e educação. No segundo semestre, nós abrimos novo processo seletivo dos dois mestrados, e o processo seletivo nós encerramos agora da graduação e do ensino médio, e, a partir do meio do ano, nós começamos o processo seletivo para as turmas já em 2022. Nós não paramos, estamos em educação não presencial. Agora, após a graduação, as especializações, elas são várias em diferentes campos. Elas não têm um processo único. Então, é importante acompanhar a nossa página, www.ifro.edu.br, porque nós vamos lançando os editais da pós-graduação e especialização. Os dois mestrados já agora no segundo semestre. E, assim, o ensino técnico e a graduação, nós iniciamos agora, para o segundo semestre, também os novos processos seletivos, porque nós estamos encerrando agora os processos 2021. Só para mim entender, essas crianças que estão no ano, a gente vai começar o processo seletivo agora em... A partir do segundo semestre, para... Julho e agosto. Isso, começa a divulgação julho e agosto, eles fazem a inscrição para o final do semestre, o processo seletivo é através das notas, que eles tiveram nos últimos anos, de algumas disciplinas, então, é agora para o segundo semestre, para iniciar já a partir de fevereiro de 2022. Realmente, quem está no nono ano tem que ficar atento ao nosso processo seletivo. Eu estou te perguntando isso, porque deu uma diferenciada na educação. Eu acho que não... Você já notou alguma anomalia, mudou muito, mudou um pouco o perfil já do aluno, porque vai ter gente diferente. Então, eu não acredito que a gente não tenha notado, porque o IFRA é muito diverso. Aquele professor que ministra a aula desde o ensino médio até a graduação. Então, a gente recebe alunos com uma realidade muito diferente. E é muito difícil mantê-los, porque é o ensino núcleo comum, mas o técnico. Então, esse esforço da permanência e o êxito, o nivelamento, tudo isso já faz parte da nossa práxis. Então, é difícil realmente, é um público muito diversificado, mas nós estamos preparados para recebê-los e principalmente manter, porque o processo seletivo e a entrada e a matrícula é um ponto, mas permanecer com esse conjunto de disciplinas, não é que seja mais difícil, mas a gente tem uma proposta um pouco diferente, vem o ensino profissional junto, e aí a gente tem uma comissão, inclusive, de permanência e êxito, para que a gente tenha a maior eficiência possível. Agora sim, agora está todo o tempo. Muito obrigado. Siga firme, um abraço do Bernardo. E por hoje é só, pessoal, que o grande Arquiteto Universo continue se convidando a todos com sua luz, sua vida, seu amor, e eu te conto aqui com certeza, no próximo programa. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até lá. Até lá.